E aí, beleza? Nós estamos no shopping aqui em Londrina Boulevard Shop, a gente tem que dar crédito pro shopping porque é o tamanho desse bicicletário, cara gigante, nunca vi, nem São Paulo tem Então é pra vocês aprenderem aí em São Paulo respeitar mais o ciclista que agrega valor a tudo aí a pessoa que consome mesmo então serve de lição aí pra vocês tem até vestiário na bagaça, cara muito da hora vale a pena, vou voltar mais esse porque incentiva, entendeu? Olha só, acho que cabem umas 200 bikes Guardei a minha de boa aí com certeza eu vou voltar Abraço Obrigado 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 Obrigado